Oi, gente! Hoje eu vim trazer pra vocês essa resenha bafônica desse produto que eu amo e já não consigo me ver mais sempre. Coitado do meu bolso, né? Mas fazer o quê? Um shampoozinho dessa linha aqui, desse produto maravilhoso, custa R$150,00. Mas eu vou te convencer por que que essa coisinha maravilhosa aqui vale super a pena. Principalmente pras preguiçosas, tá legal? Então eu continuo acompanhando esse vídeo aí que eu tenho certeza que você vai gostar e já deixa o seu like. Então, gente, eu tenho o shampoo, o creme e o finalizador. Finalizador! E o sérum finalizador. Só que vocês acham que eu sou louca de ter pagado cento e pouco em cada um desses produtos? Deus é mais, né, gente? Mais uma vez, produto caro, eu compro fora do Brasil. Sempre que eu tenho oportunidade, eu trago essas linhas mais caras lá de fora. Porque nesse kit aqui, ó, ele veio assim. Eu paguei R$110,00 nos três. Então, só pra fazer um comparativo pra vocês, eu dei uma buscada aqui nos preços do Brasil. Uma máscara dessa, gente, está R$220,00. O shampoo R$150,00, como eu já disse pra vocês. E o sérum finalizador R$190,00. Então, gente, é um produto realmente extremamente caro. Muito caro. Assim, se eu tivesse que comprar aqui no Brasil, sinceramente, eu não compraria. Porque não dá, não... Como assim, né? Mas, como eu disse pra vocês, eu paguei no combo o valor de praticamente um produto. Então, assim, vale muito a pena você ter oportunidade de ir num free shop e ir pra fora do país comprar. Vale muito a pena, porque a saúde do seu cabelo vai agradecer. E eu juro, gente, eu não traria um produto desse preço aqui pra vocês se realmente não funcionasse. Olha, Deus é mais. E por que que eu decidi comprar, gente? Pra quem já é inscrito aqui no canal, acompanhou toda a minha transição de cabelo. Meu cabelo era um cabelo virgem. E eu simplesmente fiquei platinada, olha só. Só que eu tive muita consciência de tratar o meu cabelo. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar aqui no box de descrição pra vocês, de tudo o que eu faço. Que inclui óleo de coco de 6 a 8 horas no cabelo. Dexpantenol pra hidratação dos fios. Máscara reconstrutora. Condicionador. Enfim, tudo, todo esse processo que leva praticamente um dia inteiro pra cuidar do meu cabelo. Pelo menos uma vez a semana eu fazia isso. Faço ainda. Pra quem acompanha o canal também, vi que eu fui casar na praia. E praia, né, gente? Vocês sabem como é praia. Sol, água salgada, tudo que detona o seu cabelo. Piscina, porque no hotel tinha piscina. Então, assim, um combo de coisas que estragam o seu cabelo. E vendo resenhas desse produto, de quão milagroso ele era, eu resolvi apostar, sim, todas as minhas fichas e todas as minhas economias, inclusive. E ainda bem que eu fiz isso, gente. Foi a salvação do meu cabelo lá na praia. Tudo isso que eu faço no meu cabelo de óleo de coco, despantenol, máscara, enfim, tudo isso, esses três produtinhos fazem sozinhos em uma lavada. Mas pra não dizer que é só comigo, eu fiz da minha amiga, beijo Flávia, porque o cabelo dela estava super ressecado, porque a bichinha é preguiçosa pra cuidar do cabelo, mas é loira, aquele cabelo é forte, gente. Aquilo lá é um cabelo forte. Eu falei, amiga, vamos passar no seu cabelo que eu tenho certeza que vai dar certo. Gente, eu lavei, ela ficou embasbacada. Eu devia ter tirado um antes e depois, gente. Mas a sonsa aqui, né, falta de blogueirice, não fez isso. Mas o cabelo dela ficou outro instantaneamente, gente. É incrível como as pontas selam, como o cabelo fica leve, hidratado. Gente, sem palavras. Ele é a base de óleo. É um complexo de óleos mesmo, de tratamento. Tem aqui argã, o que mais? Ai, gente, o negócio tá em francês. Mas, enfim, tem muitos óleos aqui dentro, mas tem várias linhas da Kerastase, específico pra cada tipo de tratamento. Esse aqui de complexo de óleos é a que atende as necessidades gerais de vários tipos de cabelo. Então, eu não sei o que o seu cabelo precisa, mas se você comprar esse aqui, vai funcionar, porque ele é pra todos os tipos de danos capilares. Vale muito a pena, gente. Eu já tô até sem o que mais dizer sobre a resenha desse produto. Porque eu não sei explicar, é realmente muito milagroso. Eu não tô aqui pra vender nada. Olha o tamanho do meu canal, não tem como eu fazer publi. Então, assim, é o que eu acho mesmo de coração pra vocês. O cabelo fica outro, fica totalmente tratado, reconstruído. E, assim, você fazendo... Você tendo preguiça de fazer usando só ele, vai funcionar. Mas se você fizer como eu, que faz o uso do óleo de coco, que faz a massagem certinha, pro óleo de coco penetrar no seu fio, seu cabelo vai ficar simplesmente incrível e tratado. Eu não canjo de dizer, hoje em dia, eu não preciso mais finalizar o meu cabelo com chapinha ou com babyliss. Se eu quiser ser com o meu cabelo natural, eu consigo. Porque você que ficou loira, recentemente, você sabe que você não consegue usar seu cabelo sem finalizar. Porque ele fica um cabelo sem forma. Se ele é ondulado, ele simplesmente perde a forma. E você não consegue sair com ele natural. O uso do shampoo, eu uso ele duas vezes. Rende pra caramba, gente. Eu uso toda semana. Olha só, desde julho. E olha a quantidade de produto que ainda tem. Então, eu faço o uso duas vezes. Como ele é um complexo de óleo, ele não faz tanta espuma. Então, realmente, você precisa de duas lavadas pro seu cabelo ficar com aquela sensação de limpeza mesmo. Eu uso ele do tamanho de uma moeda, de um real. É o suficiente pra todo o cabelo. Até menos pra economizar, né amiga? Que eu sou dessa. Depois, eu venho com a máscara. Essa é uma máscara que ela não precisa de condicionador depois dela. Porque ela já fecha a sua cutícula. Ela faz tratamento e fecha a cutícula também. A máscara, eu vou abrir ela aqui pra vocês. Ela já está também na metade. O cheiro é maravilhoso. E uma dica pro seu creme não oxidar, não perder a validade dele. É você usar uma colher de plástico. Nunca enfiar a sua mão com a sua unha cheia de bactérias dentro do pote. Pega uma colher de plástico, não de aço. E retira o creme a quantidade necessária. Eu uso uma colher de sopa pra todo o meu cabelo. E massageio. Deixo agir por 20 minutos e pronto. Depois, eu venho com o serum. E o serum, eu não uso só quando eu uso especificamente o shampoo e o creme. Eu uso pra todas as lavadas. Esse creme e shampoo eu uso uma vez na semana. E depois as outras lavadas, com outro shampoo, eu continuo usando o serum pra finalizar. Porque além de tudo, ele é protetor térmico. É maravilhoso. Olha como rende. Eu uso dois pumps. A cada lavada. Desde julho. Então, são produtos que rendem muito. Se eu for dizer pra vocês um que rende menos, é a máscara. Ela rende menos. Mas assim, a bicha é milagrosa, né gente? E se eu dissesse pra você ter que escolher entre um desses produtos. Se eu tivesse que escolher entre um desses produtos. Se eu não tivesse acesso a comprar ele fora. Eu investiria no serum. Porque gente, eu consigo usar ele com outros shampoos. E eu sei que finalizar com ele. Proteger o meu cabelo do calor com ele. Meu cabelo não fica pesado. Não fica oleoso. E ele é um complexo de óleo. Eu não sei que milagre faz esse bichinho, gente. Se não, se você puder comprar os três, eu indico mais ainda. Porque é um milagre. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você caiu nesse canal de paraquedas, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever que você vai amar esse canal. Tem aqui resenha de produto caro. Tem aqui resenha de produto barato. Tem dicas de viagens. Tem truques de maquiagens muito legais, infalíveis. Ou seja, tem de tudo. Se inscreve pra você não perder nada aqui desse canal. E não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, que é muito importante pra esse vídeo chegar a mais pessoas que estejam buscando um milagre aí pros cabelos, né? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.